Fala jogadores, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World, o jogo, galera É o seguinte, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês alguns eventos que eu participei, tá? Como por exemplo aqui, o teste sua força, ok? Mas eu acho que, é, como todos os vídeos de Jurassic World, o jogo aqui no meu canal vai ser sempre longo, tá? Então eu já quero pedir pra vocês, por favor, dão um gostei nesse vídeo, tá? São pedidos meus, se vocês quiserem aceitar esses meus pedidos, seria muito bom o meu canal também Então, bem assim, como eu vi, o vídeo que eu lancei do Godzilla.singular, o segundo episódio, assim O vídeo ontem, o vídeo anterior, quando eu lancei o Godzilla.singular, estou dizendo que vocês amam muito, tá? Mas lembrando que eu vou fazer mais vídeos dele, ok? Mas por enquanto, não vai ser muita coisa não, ok? Então bora lá, é o seguinte, como vocês podem ver, aqui é o evento do teste sua força, ok? Como é que é esse evento? Vocês vão ver como é que é esse evento, ok? Bora lá, aqui diz assim Olha aí Contra o seu próprio clone, tá? Vocês vão ver isso aqui como é que vai ser, ok? Aí aqui, ó, o teste sua força, onde você vai ganhar a recompensa do DNA, ó E pra você concluir esse evento, você precisa concluir essas cinco partidas, ok? Onde nessa primeira partida, você vai ter que utilizar uma criatura comum, ok? Entendeu? Olha só como é que é Entendeu? Vocês escolhem uma criatura, uma criatura sua E ela simplesmente, ó, tipo Eu usei o Uttaraptor E eu tive que lutar o mesmo Uttaraptor, entendeu? Você luta contra os seus próprios clones Não é que é uma missão Isso aqui é uma loucura mesmo Não se preocupe que eu venci de boa com o Uttaraptor Eu venci, ok? Aí, na segunda partida Ele pediu para que eu usasse um raro, ok? E como vocês podem ver Eu usei o Uttaraptor E eu lutei contra o clone do Uttaraptor Ok? Como vocês podem ver aqui, ok? Mas não se preocupe que eu também venci, tá? Venci também E logo após isso, na terceira partida Ele pediu para que eu usasse uma criatura super rara, ok? Uma Então, eu escolhi o meu Anquilosauro no nível máximo, ok? E eu lutei contra o meu próprio clone do Anquilosauro, ok? Mas não se preocupe que eu também venci, ok? Venci de boa Aí, na quarta partida Chegando a última Ele me pediu para que eu usasse um lendário E eu usei o meu Proceratossauro, ok? Para lutar contra ele mesmo, ok? Mano, o pior Sabe qual é o pior? É que é o seguinte Quando eu fui participar Quando eu apertei em iniciar a batalha Eu... Bem assim Quando a partida que começou Eu decidi guardar meu ponto Só que aí, do nada Do nada O Anquilosauro O meu Proceratossauro Ele decidiu ir com tudo E ele acabou comigo Ele acabou me derrotando Mas eu acabei derrotando ele de volta, ok? E aqui, ó Aqui, a última partida, ó A última partida, tá? Do evento de teste sua força Dizendo assim A última partida Você vai ter que usar qualquer criatura Híbrida, ok? E eu usei o meu Indorator, ok? Sendo que eu tenho meu Indorator, ok? E a arma mata, ok? Mas também não se preocupe Que eu também venci, ok? Na verdade, isso aqui era a roda de prêmios, tá? Não era um pacote, pra ser bem exato Era uma roda de prêmios, tá? Mas é completo de DNA, ok? Mas tem alguns DNA que você recebe 500, 375, 300 Entendeu? Essa é a roda da sorte, ok? Então calma aí Que aí já volta, ok? Não sai daí Bom, jogadores Voltei aqui Voltei aqui rapidinho Pra dar um corte rápido E como vocês podem ver Eu estou aqui com o pacote Do Leão Massupial, ok? Sendo que isso daqui Estava acontecendo antes Na loteria do Jack World, tá? Que quando eu vejo o pacote Na loteria do Jack World Eu prefiro tirar foto na hora, tá? E como vocês sabem Eu quero ser um colecionador, ok? Eu quero colecionar, ok? E essas imagens aqui São antes, tá? Essas imagens aqui São antes do torneio começar, ok? Aí aqui O corte do Gigantops, tá? Sendo que eu falei pra vocês Que eu achei que ia ser Matitano boa Mais o Gigantops, ok? Aí aqui Mais uma imagem aqui Aí logo após isso De manhã De ontem Ontem que foi Quando mesmo? Foi ontem quando? Tá Na verdade foi em É Foi ontem 16 de abril Tá? 16 de abril de manhã Já tinha iniciado O torneio do Gigantops, ok? E eu já fui aproveitar logo Pra participar do torneio Mas também tava acontecendo O evento Do tremor debatador Do Ultra Raptor, ok? Aqui Batalha competitivamente Para desbloquear Uma nova criatura terrestre Ultra Raptor Olha só E também eu tinha aproveitado Também que eu levei ele Até o nível máximo, ok? Mas nesse vídeo Eu vou falar dos fatos dele Ok? E como vocês podem ver Eu abri alguns pacotes Que tinha, tá? Como a reunião De híbridos aqui E também como Construtor de insignias Eu abri bastante Com o pacote Ok? Aí aqui O pacote Do Ultra Raptor Lembrando que O Ultra Raptor Ele também Tá no jogo Do The Isle Tá? Do The Isle Ok? Ele também Tá nesse jogo Também, ok? Sendo que Como eu já falei Pra vocês Eu vou fazer Vários dinossauros Tá? Eu vou fazer Vários vídeos de tutorial Fazendo vários dinossauros Ok? Mas Eu acho Que no próximo vídeo Eu irei No próximo vídeo Talvez 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 Tal vídeo Possa fazer um vídeo De tutorial Mostrando como fazer Uma criatura terrestre Ok? Sendo que eu já escolhi Quem vai ser Tá? E aqui Ó Eu participando aqui Eu participando aqui Em torneio dos gigantops Como já começando Na liga das crias Ó Aqui da liga das crias Liga das presas Liga dos sobreventos Dos caçadores Predadores Até os dominantes Ok? Como vocês podem ver A parte dos caçadores Já é pacote De recompensa De criaturas Da senozoica Ok? Sendo que Gigantops É uma criatura Que viveu Na era senozoica Tá? E sendo que Faz até sentido Entendeu? Tipo Quando acontecer Um torneio De criaturas aquáticas Vai ter sempre Uns pacotes Vocês entenderam Ok? Então após isso Eu avancei Para a liga dos sobreventes Tá? Aí depois disso Ó Calma aí Deixa eu ver Se eu consigo Mais Não consigo Não consigo Tá bem Aí aqui Uma das imagens De combate Onde é o meu Aí ok Vamos continuar Ok? Aí aqui ó Um gorgossuco Ó Ok? Sendo que Eu tenho certeza Que Tenho certeza Que esse meu Oponente Já arranjou Esse gorgossuco Através Do Da De um evento Para desbloquear Através de Signas Sabe? Que até agora Aqui no meu tempo Tá tendo ainda Tá? Ok? Então Bora continuar Aqui ok? Logo após isso Eu avancei Para a liga dos predadores Ó Olha aqui Um dos Meus E antes Ó Ó Ó Óbvio que Eu fui formando Vários times Diferentes Meus Para lutar Contra os outros Oponentes Ok? E aqui Mais uma imagem De luta Do meu Procerato Contra o Deinocelio Ok? Aí eu fui Avançando mais Na liga dos Predadores Tá? Eu decidi Dar uma Paradinha Ok? Decidi Dar uma Paradinha E eu fui Participando No evento Do Outra Ok? Onde Precisa Onde na primeira Partida Você necessita De um Herbívoro Ok? Sendo que Esse evento Vai ter Vai estar Em desvantagem Ok? Aí Aqui Meu Amor Mata Lutando Contra o Tuchumimo Mas eu Consegui Vencer Ele fácil Ok? Foi o Meu Armomata Meu Cantrosauro Contra o Monolofossauro Tuchumimo 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 Mas Consegui Vencer A segunda Partida Depois Foi Para a Terceira Partida Ok? Aí Eu Usei Meus Três Herbívoros Aqui O Nernico Armomata E o Cegucerático Contra o Megalossauro Tiranossauro Reto Ok? Podemos Dizer Que é o Trio O Trio Tirano Não Trio Tirano Assim Tá? Não é Como se Fosse O Trio De Baryones Tá? Ok? É um Trio De Trio Correto Podemos Dizer Assim Né? Aí A última Partida Tá? Aqui A última Partida Eu Lutei Contra Eu Lutei Contra Um Metracantossauro Na verdade Doi Metracantossauro Do Mesmo Nível E Mais Uma Vez O Supranote Tanto Ok? E O Meu Timão É o Mesmo Ok? Minha Armomata Contra Metracantossauro Né? Rico e Tegocerápto Ok? Aí Aqui Uma Das Cenas De Combate Minha Armomata Contra Metracantossauro Tá? E Eu Consegui Sim Concluir O Cenário E Recebi O Pacote Do Ultraraptor Ok? A Imagem Ó Só Mais Uma Imagem Aqui Ó Do Gigantops Aqui O Toneio Do Gigantops Ok? Mas É Óbvio Que Como Já Falei Antes Eu Evolui Sim O Ultraraptor Até Seu Nível Máximo Ok? Mas O Inacreditável É Que Foi Pela Terceira Vez Que Eu Tive O Código 19 Do Brachiosauro Mas Ele Infelizmente Acabou Fugindo Tá? Mas Eu Consegui Recuperar Ele De Vão Na Verdade Assim Como Meu Unair Rico Ok? Aí Como Vocês Podem Ver Ok? O Jogo Como A gente Sabe O Jogo Ele Também Tem Esse Código 19 Tá? É Onde A Criatura É Onde Uma Criatura Terrestre Escapa Ok? E A gente Precisa Conter Ela E Devolver Para O Paddock Ok? Aqui O Ultraraptor No Nível Máximo E Agora Vamos Ver Alguns Fatos Dessa Criatura Mas Primeiramente Vamos Começar Por Aqui Ok? Lembrando Que Ultraraptor Ele Mas Ele Vai Ser Bom Para Os Novatos Ok? Mas Bora Lá No Nível 1 Ele Tem 47 De Vida 18 De Ataque E Ele Produz 40 Moedas Depois De 2 Hora Ok? Então Vamos Ver Aqui Agora O Primeiro Fato Dessa Criatura Ok? Você Sabia Que Ultraraptor É O Maior Raptor Que Já Viveu? É Eu Já Sabia Eu Já Sabia Que Sim Como a gente sabe O Velociraptor Original O Velociraptor O O Verdadeiro Velociraptor Não é aquele Raptor De 2 metros De altura Mas É aquele De 2 centímetros De altura É Certo Você Tem Uma Noção O Velociraptor Original Ele É Pequeno Igual O Corpo Sognathus Tá? Mas Na Verdade O Velociraptor Da Franquia Do Jurassic Park E Da Franquia Do Jurassic World Eles Se Tratam Do De O Rator Que Se Chama Deinonikos Ele Se Trata Do Deinonikos Ok? Vamos Continuar Com 500 Quilos Ele Pesa O Mesmo Que O Urso Polar Caraca Eu Não Sabia Eu Sabia Que Ele Era O Maior Rator Mas Eu Não Sabia Que Ele Pesava Tanto Assim Ok? Dá Pra Ver Que Nesse Primeiro Fato Esse Primeiro Fato Aqui Foi Realmente Impressionante Tá? Então Bora Lá No Nível 11 Ele Já Tem 91 De Vida 35 De Ataque E Produz 872 Moedas Depois De 2 Horas Ok? Então Agora Vamos Ver Aqui O Fato Dessa Então Bora Lá Segundo Fato Assim Como Os Outros Raptores O Ultra Raptor Tem Garras Longas E Corvadas Nos Dedos Dos Pés Essas Garras Podem Chegar A Incríveis 25 Centímetros Olha Aí É Como A gente Sabe As Melhores Armas Da Família Dos Raptores São Suas Gargas Das Mãos E Dos Pés Portanto Eles Têm Fraquezas Tá? E Como A gente Percebe Os Braços Da Família Os Braços Do Como Por Exemplo Os Braços Do Deinonikus Do Velociraptor Do Ultra Raptor São Finos Tá? Como Aqui dá pra gente ver que as mãos deles são finas, tá? E isso pode levar uma fraqueza muito grande sobre eles, tá? Esses predadores podem ser ágeis e ferozes, mas tem como neutralizar eles. Como é que é isso? Como é que se faz? Que é o seguinte, pra neutralizar, pra neutralizar, como por exemplo, o Deinonikus, Precisa quebrar os braços do Taraptor, tá? Então, você tem uma noção, que tem um comentário que eu assisti, que foi o Tenontossauro sozinho contra um grupo de Deinonikus, onde ele simplesmente deu uma rabada em um dos Deinonikus, e esse Deinonikus teve tanto azar que simplesmente bateu contra a parede e acabou quebrando seus ossos, fazendo com que esse Taraptor neutralizasse e morresse. E esse Taraptor neutralizasse e morresse de pouco a parede e morresse de pouco em pouco, ok? Então, resumindo, os mais ferozes e os mais perigosos sempre tem fraqueza, ok? No nível 21, ele tem 148 de vida, 56 de ataque, ele produz agora mais de 3.300 moedas por 2 horas, ok? Então, agora vamos ver aqui o terceiro fato, ok? Então, bora lá, o Taraptor viveu aproximadamente 50 milhões de anos antes do seu parente mais conhecido, o Velociraptor, ok? Olha aí, na verdade, bora repetir aqui, o Taraptor viveu aproximadamente 50 milhões de anos antes do seu parente mais conhecido, o Velociraptor. Que como a gente sabe, como eu já falei pra vocês, o Velociraptor, ele não é aquele dos filmes do Jurassic Park, do Jurassic World, medindo 2 metros de altura. Não, mas 2 centímetros de altura. É sério, o Velociraptor, o Velociraptor real, ele tem tipo do tamanho de um cachorro. É sério, do tamanho de um cachorro normal na fase adulta. É sério, tô falando sério, galera, é sério. Então, ó, ele é tipo desse tamanho assim, tá? Ó, tipo assim, ó, olha só, esse copo aqui, ó, ele é tipo desse tamanho assim, entendeu? É desse tamanho, entendeu? O Velociraptor real é muito grande, tá? Como eu já falei pra vocês. Como a gente pode ver, esse outro Velociraptor tá ficando mais lindo que o normal. Mas vocês vão ver ele aqui, ok? Olha isso, ok? No nível 31, ele tem 218 de vida, 83 de ataque, ele produz mais de 9.800 moedas depois de 2 horas, ok? Mas olha isso aqui. Caraca! Chega o Velociraptor pra ter uma peruca em tanto. Não, mas eu tenho que admitir, eu tenho que admitir que esse Velociraptor no nível máximo, ele tá muito lindo. Sendo que, na minha opinião, acho que não vai nem ser muito fácil se eu tentar fazer ele, né? Vou fazer, mais futuramente, vou fazer um Velociraptor no nível máximo, quase parecido, ok? Mas bora lá, ok? Último fato. O Velociraptor recebeu esse nome do paleontólogo James. Ele, no momento, está trabalhando em uma escavação para desenterrar um bando inteiro de terópolis predadores. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver que esse paleontólogo James Kirland, ele simplesmente pesquisou, pesquisou e nomeou o significado do seu nome. Criou o nome e deu o significado do nome dele, tá? Caraca, mano. Caraca, mano. A gente vai enviar esses vídeos pro YouTube com o título do vídeo e com a capa do vídeo. Mas, às vezes, não com descrição do vídeo, porque eu tô tendo mais dificuldades, tá? Porque eu quero enviar o mais rápido possível esses vídeos, tá? Ah, e aqui, ó. Nosso Ultra Raptor aqui no nível máximo, ok? Sendo que, como você vai ver, por agora eu tenho 111 dinossauros. Não, eu tenho 111 criaturas até agora, ok? Sendo que o jogo, em breve, já vai chegar, na minha opinião, 300 criaturas, na minha opinião, ok? Futuramente. É o que eu acho, ok? Mas, é, bom. É isso. Então, muito obrigada vocês terem assistido esse vídeo. Ai, meu Deus do céu. Ah! Pronto. Então, é o seguinte. Muito obrigada vocês terem assistido esse vídeo. Hoje, como vocês viram... Ah, cadê aí? Hoje, como vocês viram, eu simplesmente tive que mostrar bastante coisa. E deixa eu ver aqui. É, esse vídeo foi realmente bem longo. Mas, muito obrigada vocês terem assistido até o final, jogadores. E eu devo agradecer pela bola e carinho por todos vocês terem feito até agora, ok? E eu tô tendo uma ideia, assim, de fazer um monstro do Monsterverso, ok? Tô tendo essa ideia. Mas, até agora, eu ainda não vou fazer, ok? Mas, muito obrigada mesmo. Não se preocupe que eu vou lançar um vídeo, um vídeo especial de... Vou lançar um vídeo especial em breve de um vídeo de tutorial especial fazendo o monstro do Monsterverso, ok? Então, muito obrigada por hoje. E até breve, jogadores. Cuidem, ok? Igor, boa sorte no torneio do Gigantops, ok? Se cuidem. Lembrem-se, fiquem de hoje na posição do torneio de vocês, tá? Que tem vários jogadores que podem ultrapassar vocês, ok? Então, muito obrigada e até breve. Tchau!